Hã? O que é isso? Qual de vocês aí é o tal do Arlong? Arlong. Dizem que Arlong é o meu nome. E eu sou o Monkey de Luffy. Luffy? E quem é você? Sou um pirata. O que um pirata quer falar comigo? Seu löca! Você fez a minha tentadora chora! Tchau, tchau.